Pessoal, eu estou aqui no centro de referência da pessoa idosa, aqui na região noroeste. Aqui é o bairro Caixara, Pedro II. E nós viemos aqui ver a apresentação da prefeitura do que nós teremos na área do aeroporto Carlos Prat. Se vocês conhecem a história, são 500 mil metros quadrados. O presidente Lula, eu sou vice-líder do presidente Lula, está fazendo a doação dessa área para a prefeitura. E o objetivo principal é fazer aqui uma residência, áreas de moradia do Minha Casa Minha Vida, mas ao mesmo tempo um grande parque na região, onde os moradores da noroeste que tem muito pouco área verde vão poder se desfrutar de parque e também de quadras de esporte, campo de futebol. Nós teremos uma unidade de pronto atendimento de saúde, bem como uma unidade municipal de educação infantil. Então são 500 mil metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, é três vezes maior do que a área do parque municipal no centro da cidade. Então muita coisa pode ser feita. E hoje a prefeitura fez a apresentação completamente lotada aqui, um apoio popular muito grande e já está consumado na área do aeroporto. Nós teremos, portanto, área de lazer, centros culturais e teremos também moradias populares. Então, pessoal, está indo a nossa luta, hein? Grande abraço a todos. Sempre na luta!